Música Olá, hoje 20 de abril de 2015 acontece aqui no campo do quartel do Derby, do quartel do comando geral da polícia militar de Pernambuco a solenidade de entrega de platinas e insígnias a oficiais e praças de recém promovidos e o PMPTV vai acompanhar tudo de pertinho, confira Música 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 A cada dia nossos pecuniários valores imbediquem a corporação que há de melhor em si. Sabendo que o amor à profissão policial militar e o entusiasmo com que é exercida pode ser traduzida pela vontade inabalável que cada um de nós temos de cumprir o nosso dever funcional de forma integral. Um movimento que nós estamos fazendo desde o início do nosso governo, buscando dar condições de efetividade, de comando e acima de tudo de valorização da polícia militar de Pernambuco. Música 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 Música